Oi? João Vítor. João Vítor, e você? Gabriel. Gabriel. Quantos anos João Vítor? Cinco. E Gabriel? Cinco. Oito. E você Ivan, quantos anos? Quatro, três. Ah, eu não vou falar porque eu tenho vergonha. É muitos anos além do que eu gostaria de mais... Enfim, aproveita enquanto são jovens. É, tô gravando o sonho. Deixa eu ver, deixa eu ver. É pra você gravar? É, barbinha. Deixa eu terminar de entrevistar vocês. Não, vou vir embora. E aí, o que você tá achando, Master? Você pegou quando? Peguei ontem. Espetacular, hein? Ah, por quê? Porque o S18 tava precisando um pouco mais de motor, turbina. Não grava ele. Não, tô falando com ele. E precisava um pouco mais de... Na verdade, era vontade. Porque você é grande, né, cara? Você tem quantos de altura aí de peso? 178. Se me permite, né? Desculpe. 178 e peso 90 aí. Vou gravar mais ele. Não, vou gravar ele. Eu preciso gravar ele. Tchau. Um noventa... Um... Não. Um setenta e oito e noventa e sete. Ah, noventa e sete. Você não tá... Você tá me enganando? Ah, é. Legal. É, aí no S18, realmente, eu acho que você fez uma troca necessária, cara. Porque esse é um Master de 2.400, né? De bateria. 2.400. Legal. Legal. Cara, eu achei muito legal. A primeira vez que eu vejo um ao vivo e esse SPAD dele é muito louco. De cara, eu achei ele muito mais simples que o S22 aqui dentro, inclusive. Simples no bom sentido, porque tem menos coisas pra sujeira ficar pegando, menos problema de limpar. porque olha o S22 como é, ó. É cheio das coisas lá dentro. E agora, óbvio, o banqueiro tem que sair do prédio do Google, de helicóptero. Ah, ele tá desse lado. Não sei nem onde ele tá. Porra, viu? Estamos diretamente da Faria Lima. Não é esperar de feriado. Ô desgraça que é essa cidade. Bom, continuando. Eu tava dizendo que o S22... Aliás, eu não sei. Você tá com tempo ou a gente pode continuar isso aqui dentro? Claro. O S22 ele é muito mais cheio de coisas lá dentro, tá vendo? Em reentrâncias, onde pega sujeira e tal. Então eu achei o Master muito mais simples, legal aqui por dentro. E atrás também, né? Cadê? Como é que liga ele? É, no botãozinho aí. Ó, o painel dele também é legal, ó. Porque ele é completo, porque mostra, além da bateria, mostra a velocidade. Isso aqui é o quê? Ah, é voltagem, né? É voltagem, será? Ou é temperatura? Ah, acho que é temperatura, né? E aqui é a quilometragem total dele, eu acho. É... Pode levantar ele pra... Ó, e a suspa dele aqui também. A suspa é a ar, então bota aqui, né? Isso. A bombinha de ar, calibra de acordo com o peso da criança. E o brake light dele tá aqui, aquele azul, todo azulzão aqui em volta, legal. E aqui ele é super clean também. Tipo, você pode customizar o que você quiser, você bota alguma luz LED ou reflexiva de adesivo mesmo. O parador dele, achei legal também, porque tem borracha. Diferente do S22, que é meio um plástico. E o pedal dele, né? Olha que coisa louca! Achei bem confortável quando eu... Eu dei pouquinho, tipo, 5 minutos. Mas eu achei confortável de... Aliás, me pareceu, de leve, a mesma sensação de andar no S19 que saiu agora. Porque, tipo, você entra nele e acostuma perto. Mas você comentou que o pedal dele você não curtiu a parte de trás. É, isso aqui pega na pontuíra e na minha pontuíra, pelo menos, não tá... Ah, tá. Muito legal, não. Ah, entendi. Bom, é que você pegou ontem também, talvez não deu pra acostumar. Tem isso também, né? E ele é o quê? 20 polegadas de roda? 20. Ah, tá. S22 Master B Gold. 2.400, sensacional. Quem tá vendendo ainda? O pessoal, o Marcos, né? De rodalista, bigode. Legal, parabéns. Bela aquisição, belo upgrade em relação ao S18. Que, pô, é uma roda menor, tem menos bateria. Porque aqui são 2.400 watts, o S18, se eu não me engano, são 1.100 watts. 1.110? É, 1.110. É, por aí. 1.100. É. A suspensão dele me parece ser muito mais legal. E é 84 volts, né? Esse aqui é 134.4. Ah, é, 134.4 volts. É, tipo, o que dá mais torque, né? Segura também os picos da bateria, né? Entendi. Tá. E o S18, ele era 84 volts. É, 64 volts. E o S22 é 126 volts, com uma bateria de 1.200 watts-hora. Ah, e o motor dele é o quê? 3,5? 3,5. O motor do S22 é 3,3. Cara, achei espetacular. Muito bom. Espero que, enfim, apareçam mais, porque bigode tinha sumido, né? Eles chutaram o pau de e começaram a fazer nessa plataforma que eu achei muito louca. É, com suspensão dos dois lados, um negócio bem mais parrudo. Você vê que aqui tem o pé de dar pra sentar e é macio também e ao mesmo tempo que protege. toda a parte de cima dele. Sensacional. É isso. Já deu sete minutos de vídeo, não sei como é que eu vou fazer caber em um, mas beleza. Falou, gente. Ah, peraí. Ivan e você tem um canal, não tem? Blackbird. Blackbird. You see Blackbird. You see Blackbird. Mas é o quê? Youtube? Youtube e Instagram. Instagram, beleza. Então beleza. Falou.